Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebe denúncia contra Wilson Witzel por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Por unanimidade, a Corte Especial recebeu denúncia contra o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, pelos crimes de corrupção passiva majorada e lavagem de capitais majorada e promulgou o afastamento dele do cargo por um ano, a partir de 23 de fevereiro de 2021. Wilson Witzel é alvo de operações que apuram irregularidades na contratação de hospitais de campanha e na compra de respiradores e também de medicamentos para o combate à covid-19. Ao confirmar a justa causa para o recebimento da denúncia, o relator da ação penal, ministro Benedito Gonçalves, destacou que a narrativa do Ministério Público Federal é plausível e permite o contraditório e a ampla defesa. Para o ministro relator, o lastro probatório está bem construído e existem indícios razoáveis de autoria e materialidade para os crimes. Benedito Gonçalves destacou ainda que não faria sentido receber a denúncia, mas não prorrogar o afastamento. O voto foi seguido pelos demais ministros, que consideraram que a denúncia não trata de imputação de crimes alheios ao exercício da função de governador nem de meros crimes de menor potencial ofensivo. Na mesma sessão, o colegiado, por maioria de votos, acolheu uma questão de ordem para desmembrar o caso e as investigações contra os demais réus do processo, sem foro por prerrogativa de função, serão conduzidas pela Justiça Estadual no Rio de Janeiro.